Douglas Campos Amiciando Douglas Campos Amiciando Você tem um comércio aqui, né? Sou dono da Drogaria Nacional Essa obra da BRK aí, como é que você está valendo ela? Já está correspondendo? Primeiro é o seguinte, que precisa da rede de rua É uma obra que é de extremo nessa cidade Mas só que eu acho que devia ser mais rápido E quando estragasse Cumprir logo o papel de O que foi estragado é mais rápido Esse é meu ponto de vista Eles estão demorando muito? Como é que é? Eu acho que está demorando muito, acho que tem que ser mais rápido Você falou do centro, foi eles Faziam buraco, limpavam e aqui Eu moro no centro da Avenida Paraíba E lá, quando quebrava No meio-vindinho, deixava limpo E aqui está ficando válido Não está resolvendo Está causando muito... Muito transtorno Minha farmata está sujando demais, o outro comércio está sujando muito Eu acho que devia Melhorar isso aí E você está recuperando aqui as vias direto? Aqui como é que está? Está recuperando Está recuperando, mas no período Muito lento Muito lento, né? É Tá certo? Obrigado